Hoje a noite eu decidi voar Apesar de saber que se eu for nunca mais vou querer voltar É que o clarão desse lugar me faz querer ir até a lua só pra ver o que tem lá Mas não tem você, por isso eu tô passando na sua casa Vai, tem que correr, se der vamos de carona com a NASA Hoje é tão possível acreditar Em coisas que eu sonhei lá no passado e achei que não ia alcançar O mundo gira devagar Se tiver do meu lado eu não ligo mesmo se o tempo parar Mas se você vier eu tô passando na sua rua Mas tem que saber que essa viagem não vai terminar na lua Eu não posso mais voltar Sinto que esse não é mais meu lugar Segurei minha mão, me abraça O universo inteiro é nossa casa Eu não posso mais voltar Sinto que esse não é mais meu lugar Segurei minha mão, me abraça O universo inteiro é nossa casa Eu nunca abri mão de acreditar Que o sol viria um dia e que a tempestade ia acabar A vida curte nos testar E só é reprovado quem não tem coragem de ao menos tentar Quando eu te encontrei Senti que encontrei o meu One Piece Quando mais eu te olhei Vi que realmente a perfeição existe Aqui de cima eu posso ver O que ninguém vê Você entre as estrelas Tudo isso é surreal Não é como na TV Nada aqui é igual É como a gente sonha Dormindo a noite na grama do seu quintal Eu não posso mais voltar Sinto que esse não é mais meu lugar Segurei minha mão, me abraça O universo inteiro é nossa casa Eu não posso mais voltar Sinto que esse não é mais meu lugar Segurei minha mão, me abraça O universo inteiro é nossa casa Eu não posso mais voltar Tchau, tchau.